Vem de Fusca! Vamos ver as esculturas do Francisco Bernan, estamos aqui na Avenida Brasília Formosa. Dá teu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha nas suas redes sociais. Vamos pro vídeo! Gente, o vento aqui deixou a gente com o cabelo arrepiado, deixa o som com ruído, mas é bonita essa imagem. Eita gente, é um passeio bacana, aqui o pessoal vem pedalando, gente, vem fazendo trilha, aqui tem o pessoal vendendo o coquinho gelado, depois daquele passeio, eu quero tomar um banhozinho, vai lá no buraco da véia, toma aquele banho gostoso, toma um caldinho aqui pro pessoal, aqui ó, tá vendo? Toma um caldinho aqui, nas esculturas de Bernan, bom dia gente! Então gente, vem embora pra cá, vem embora, curtir, aproveitar aqui a natureza. Hoje a gente veio aqui, opa, à vontade meu filho, vixe meu pai, a gente está atrapalhando o trânsito. Olha aí o pessoal tudo pedalando aqui, gente, tá vendo? Bom dia, bom dia, vem de Fusca, vem de bike, vem de tudo, gente. Oxi, mas menina então! O rio aqui e o mar do outro lado, a gente está na divisão. Olha gente, ali é a casa cultural, gente, olha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.